Gente, bom dia! Estou voltando para a base do Mirc e com dezenas de pães. A padaria Pão da Vila, tá vendo ali? Tem nos abençoado com um pãozinho fresquinho, abençoado. E isso faz a diferença no andamento de tudo que nós fazemos ali no Mirc Brasil. Deus é fiel, Deus tem levantado pessoas para abençoar. E se você ainda não é um parceiro, entre em contato conosco, telefone 997-851880. Não importa o tamanho da doação, o que importa é o investimento em missões.